Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza, e toque de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com Ghostface! Faz muito tempo que eu não trago esse killer aqui no canal, e dessa vez eu decidi usar a Iboni Mori, tá bom? Que consiste em matar os caras no chão, então é bem interessante porque... O Mori dele, ele tira uma foto com o Survivor, por isso o título, tá ligado? É muito bom. Esse killer aqui é bem stealth, ele pode até dar teabag, dá pra matar os outros do coração, e é bem divertido, de verdade, mano. Enfim. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que uso com ele, tá bom? Eu não vou usar uma build em especial nesse build, mas no próximo eu vou, pode confiar, tá bom? Essa build é bem interessante, que consiste em eu poder patrulhar muito bem os geradores, conseguir muita chase boa nessa partida, então... Essa build é muito boa, de verdade, e ela consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancha um Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, e a cada Survivor é diferente que engancha. No total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points, e uma vantagem muito boa no gameplay. Aqui eu vou com o POP com o seu Weasel, que depois que engancha o survival, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o Brutal Strength pra poder chutar geradores e quebrar paletes 20% mais rápido. E aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack num total de 8 stacks. Então a cada stack que eu vou ganhando, eu consigo recargar mais rápido depois que eu dou hit alguém. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks ao invés de ganhar uma. Então eu tenho que ganhar a obsessão e ir atrás de quem na obsessão pra conseguir chases muito boas. E a stack, ela existe pra determinar a função do perk. Quanto mais stacks o perk tiver, melhor ele vai exercer essa função, tá ligado? A stack é tipo um acumulativo em português. Aqui eu vou com o Tio de Pen, tá bom? Pra poder... Quando eu ativo o meu poder de ficar stealth, eu posso stalkear os caras, né? Mas o cara pode me revelar. E o Ghostface é um killer muito facilmente revelável. Então o cara tira eu desse modo stealth muito fácil. Então esse add-on faz com que recarregue mais rápido pra poder ativar de novo o modo stealth. Porque tem um cooldown pra poder ativar de novo, né? Então esse add-on faz com que esse cooldown seja menor. E aqui a mesma coisa, o Olsen's Address Book, que faz a mesma função do que o primeiro, fechou? E aqui eu vou com Ebony Memento Mori, alright? Como eu falei nisso no vídeo, o Ghostface, ele tira a selfie com o Survivor, ele mata os caras no chão e tira a selfie com eles, tá ligado? Pra matar os caras no chão, eu tenho que enganchar ele pelo menos uma vez. Mas nesse vídeo, eu vou fazer o Family Friendly, tá ligado? Tipo, eu vou dar uma hora no cara só quando ele estiver na terceira enganchada, pra não ficar a parque de dois tão fáceis e ridículas também, tá ligado? Só pela diversão e entretenimento de tirar a selfie, que é muito engraçado, tá bom? Vocês vão ver, é muito legal, de verdade, mano. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Nosso Ghostfacezinho aqui, eu tô muito triste, tá bom? Vocês tinham que ver a minha cara quando caiu esse mapa, eu fico triste quando caiu esse mapa. Independente do que ler que eu tô, é uma bosta. Não joguem nesse mapa, velho. Meu Deus, que mapa chato! Que mapa insuportável! Tá, tem gente lá, ok, vamos lá. Vamos parar de reclamar do mapa, a vida tem dessas, tá ligado, velho? Só bora, mano. Eu sei que tem gente lá, obviamente. Vou tentar pegar a Stalker aqui, de surpresa, peraí. Ok. Ok, tá indo nas duas. Beleza! Ok, eu não vou nessa classe não, eu vou na Kate aqui, ok. Só que aqui tem uma palha, acho que triste, velho. Nossa, eu poderia muito ter derrubado ela aqui, velho, na moral. Eu não sei se eu vou nela ou se eu volto na Claudete, velho. Eu acho que eu vou voltar na Claudete, mano. Ela veio pra cá, eu vou ver se a gente consegue essa palha aqui, mano. É, consegui morrer, ok. Eu não sei o que foi melhor, se foi a palha ou se foi a palha, mas ok. Ela tacou essa palha, tacou, nem lembrava mais. Poderia até tentar ir na Kate, mas eu não sei se vale a pena, tá ligado? Ela voltou pra cá então, ela foi bem burra de fazer isso. Ela vai ter que gastar aquela palha ali agora, tá ligado? Ah! Você matou. Não tem ideia de raio, você se matou então. Ok, amiguinha, não entendi o que ela fez não. Tinha que ter ido pra palha, mas ok. Eu vou enganchá-la aqui por perto então, ou eu vou dar um pop nesse girador aqui, velho. Só bora. Ok, amiguinha. Perfeito. Tá, eu não percebi atenção no Barbie, como eu sei que tem alguém atrás daquele girador ali, velho. Pra trás, não atrás do girador, mas pra trás. Alguém bem longe de lá. Não faz sentido ir lá porque lá não tem girador nenhum. Os giradores estão até bem perto, velho. Acabaram um que foi longe demais, então foi uma boa acabada de girador, velho. Vou ficar por aqui porque com certeza vai ter alguém aqui nesse caminho pra salvar ela, velho. Os giradores estão bem pertinho. É, acabaram aquele lá, perfeito. Então pra mim, perfeito é isso. Eu ia falar agora, espero que eu acabe aquele lá. Que vai ficar very nice pra mim, mano. Tá, estoquei ele bastante, isso foi bom pra mim. Ele vai correr retão pra lá, não faz sentido ficar nele, velho. Não sei o que é. Se ele for pra lá, não faz sentido. Tanto pra um lugar que não tem girador e que é um infinito escrotamente forte. Então não faz sentido ir nele. Vou só voltar aqui pro gancho mesmo porque vai ter gente por aqui. Provavelmente salvando ela, né, velho. Não tem como não salvarem ela. Alguém vai estar salvando ela, velho. Ah, não tô ainda, velho. Cadê esses caras, mano? O girador ali não tão... Ué, por que que não tô indo salvar ela, velho? Não faz sentido para mim. A menina entrou no struggle. É, entrou no struggle. Tem ninguém aqui nesse girador também, aquele cara ali. Ah, eu não sei se era pra ter feito isso. Não era pra ter feito isso porque eu não quero ir nele. Tá, tem alguém aqui. Definitivamente tem alguém aqui, velho. Tá, tem bem. Tá indo salvar ela agora. Mano, ignoraram aquela mina. Coitada, velho. Entrou no struggle direto. Ok. Ok, dizendo que eu quero mesmo. Será que ela me viu? Ela me viu, né? Não, não me viu. Será que essa mega é minha obsessão? Eu acho que ela é, velho. Ela é minha obsessão. Que triste. Não era pra eu ter ido nela. Eu era pra eu ter ido continuando na cage. Eu não perdi mais esse stack, tá ligado? Mas agora vamos na mega. Ela tá me olhando muito. Aqui ela beitei ela. Tá ligado? Não tem o que ela fazer, mas... E aí, consegui um cat. Sim, é bom que a gente não perde o último stack que a gente tem, né? A única stack que a gente tem. Eu vou enganchar ela pra cá. Que aí eu obrigo eles a virem pra um outro lado do mapa. Que não tem nada pra eles fazerem aqui. Então foi muito bom, velho. Essa enganchada. Beleza. O cara tá lá fazendo... Explodindo skill check. Acho que ele tá errando skill check, velho. Ah, imagina que ele fosse estar dentro do armário. Eu não vou nela nunca, velho. Nunca que eu vou naquela mina. Não sou idiota, né, velho. Ficar na check onde não tem gerador não faz sentido nenhum, mas ok. Depois eu pego ela, velho. Não tem ninguém por aqui. Ali também não tem ninguém salvando. Nossa, o cara me revelou ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu tô a dor meia do Ghostface e não consigo revelar ele às vezes. Impressionante, né? Olha, eu fui pro lugar aqui. Aqui tem gerador. Então é interessante eu ficar por aqui. Mas agora ele desapareceu também. Não faz ideia pra onde ele foi. Eu vou dar um chute nesse gerador aqui então com o Poppy, vai. Ok. Ativar aqui eu já vou poder. Provavelmente eles estão ali atrás do gancho se rilando. Vamos ver. Não, não. Não ficaram ali se rilando não. Então eu não sei onde é que eles estão. Provavelmente tem alguém naquele gerador lá e já vai acabar esse pós. Tinha que ter ido lá. Já há muito tempo tinha que ter ido lá. Porque eu não vou lá há muito tempo. Ok. Achou o cara aquele que eu queria achar mesmo. Ok, estou ok, mas não deu certo. Ok. Aqui eu consigo o hitzão nele. Já vi uma mina lá no fundo. Vem pra essa pallet e vai tentar provavelmente pular aquela janela. Porque é muito forte fazer isso. Agora eu vou correr pra cá. Porque aqui tem outro looping também desses. Aplaz de novo provavelmente. Nope. Vai correr retão pra cá provavelmente. Ah, ele deu a volta por aqui. Ok. Nossa, tem dois loopings aqui. Meu Deus do céu. Ok. Arrisquei o hitzão e consegui derrubar ele bem rápido. E ainda consegui a pallet. Perfeito, mano. Perfeito. Quebramos um looping que podia ser, sei lá, de 5 minutos. Fizemos em menos de um. Tá safe, mano. Agora eu vou enganchar ele por aqui e vou tentar dar um pop a algum gerador. Provavelmente tem gerador lá bem avançadão. Esse aqui também também deve ter gente. Hum. Vamos ver. Tá, tá bem avançado ali. Deixa eu ver esse aqui. Tá, os dois estão bem avançados. Eu prefiro que façam... É. Eu preferiria que façam esse. Que fizessem esse, na verdade. Mas ok. Agora eu já dei mole. Ok, consegui pegar o do sprint burst. Perfeito, velho. É isso, mano. Mas ok. Agora a gente vai ali no meio e bloqueia aquele gerador. Então tanto faz. É você que eu quero, miguinho. É você que eu quero. Eu não quero que ela faça o gerador, tá ligado? Ok, aqui é a hatezão. Esse mapa é muito difícil conseguir... Tu conseguir stalker o cara, tá ligado? Ah, ali é uma T-Wall. Não vou mané ela, não. T-Wall não. Uma jungle gym. Não faz sentido ir nela. Melhor voltar pra cá mesmo. Alguém me revelou daqui. Tava me revelando. Raquei de novo. Ele tacou um aparelho tomando hit, velho. O cara é uma lenda, mano. Eu vou deixar ele no chão um pouquinho, porque ele pode... Ah, eu posso dar more nele. Eu tinha esquecido do more, velho. Eu tinha esquecido muito do more, mano. Será que o Nóis vai ser cuzão? Não, eu não vou ser cuzão, não. Vai. Vacilo com os caras. Vacilo com os caras, velho. A não ser que o cara a gente bega. Aí eu vou devolver na minha moeda. Eu dou aquele morezão bolado, mano. Eu esqueci totalmente do more, velho. Viu pra vocês? Totalmente. Eu vou só falar pra ele aqui, ó. Eu tenho more, então. Se prepara aí. Acho que eu ia dar more, né? Desce, provavelmente. Não tem não. Ok. Eu não gosto de ganhar com more. De verdade, eu não gosto de ganhar, velho. Até quando eu jogo em off, se eu usar o more, eu vou fazer isso, tá ligado? O more é só pra brincar mesmo. Ok. Agora sim, vamos dar aquele popzão aqui. Perfeito. Conseguimos dar pop nos dois, mano. Mas... Tentar o poderzão aqui. Vou tentar stalkear ela. O máximo que a gente conseguir. Eu vou pra cá, vou correr pra cá. Aqui, ela tá aqui. Aqui, ela toma hit. Beitada. Beleza. Conseguimos mais uma palest. Perfeito. Aquele te-bag, por exemplo. Essa mina aqui. Essa mina aqui, ela vai tomar more no segundo gancho, velho. Sabe por quê? Porque ela deu te-bag, mano. Ok. Agora ela mandou bem. Agora ela mandou bem. Ok. Eu só vou vazar dela. Não vai ser do que ficar nela ali. É uma two-all. Uma John Godin. Não faz sentido ficar nela. Two-all não. É uma outra... O bagulho ali com palest também. Então não vale a pena. Eu só vou sair dela e focar nos geradores, mano. A hora dela vai chegar. É só ter paciência, mano. Só ter paciência. Ok. Os caras estão aqui se gelando. Perfeito. Vou na closetinha, vai. Beleza. Ela já foi... Ah, não. Ela foi só uma vez pro gancho também. Beleza. Então vamos pegá-la aqui. Vou enganchar. Engancho logo aqui. Então eu dou um pop nesse gerador aqui já. Beleza. Consegui dar pop nos dois que eu queria. Ah, ela já morria. Ah. Ah, é, velho. Pra mim ela não morria não, tá ligado? Pra mim era a segunda dela. Eu não quis arriscar, mano. Mas enfim. Eu acho que a gente já vai dar muito mole, mano. Confia. Confia no mole, velho. Ah. Consegui mandar. Ah, é bom que a gente conseguiu dar o pop. Até foi interessante eu não dar o mole nela. Se eu conseguir dar um popzão lá, tá ligado? Ok. Acabaram os geradores de lá. Beleza. Perfeito, mano. Ok. Agora tem só esses aqui pra patrulhar. Estão bem perto um do outro. É bom porque o Ghostface não tem presença de mapa nenhum. Mas quando os geradores estão perto, qualquer aquele tem presença, tá ligado? Ok. Só patrulhar agora então. Não tem caô. Não tem caô não, velho. Não tem caô não. Essa parte daqui já tá bem ganha, velho. É só a gente não dar mole. Ok. Deixamos ele exposto. Ele correu pra cá. Por que ele fez isso? Ah, não correu não, né? Pode crer. Aqui não tem o que eu posso fazer contra ele, velho. Olha isso aqui. E deu certo. Perfeito. Que delícia, mano. Agora ele tá uma mole. Ah, não vai dar pra ver nada. Vai tirar foto da grama, velho. Dá pra ver alguma coisa, pelo menos, velho. Selfizinha, como que eu não ganha nada? Beleza, amiga. Vem cá. Nice one, velho. Perfect, perfect, mano. Conseguimos mais uma aqui agora. Já era a terceira dele. Nem quisemos usar o Pop porque não tem nenhum gerador que esteja tão avançado assim. Ele tá avançadinho até. Tá muito avançadinho pro meu gosto. E tem alguém aqui, com certeza, velho. Só que eu não sei se já avançado... Ah, já vi, já. Eu acho que eu já vi, velho. Eu já vi, mano. Ela tem Switch Boys, então é obsessão. E aqui também não... Aqui ainda tem a Palette. Aqui, beitamos ela. Nice. Ela atacou. Não digo que foi tão ruim ela ter atacado, não. Mas aí ela pegou só um pouquinho do meu tempo, né, velho. Aí é GG pra ela aqui, mano. Aqui tem a Palette, mas ela não chega, não. Beleza. É a primeira dela no gancho. Ah, não. É a segunda, ok. A terceira eu sei que não é. É a segunda dela no gancho, com certeza, tá ligado? Ok. Aquela Kate lá tá jogando bem stealth, velho. Tipo, ela não tá indo pra gerador nenhum, tá ligado? Ela dá at-bag, mas é só isso que ela sabe fazer. Tipo, ela não faz gerador... Ninguém merece, né, velho. Eu duvido que ela vai salvar essa menina aí. Eu duvido, velho. Mas eu duvido muito que ela vai salvar. Se ela salvar, eu vou ficar muito feliz, velho. Por isso que eu tô duvidando. Aqui, ó. Vou dar um chute no tirador aqui, velho. Ah, hatch tá aqui, ó. Perfeito. Já sei onde tá hatch. Mas... Depois é só pra atriar o portão, caso ela não salve. Então ela tem que salvar, porque ela... Eu já sei onde tá hatch, velho. Ela tem que salvar. Calma, meu braço coçou. Tive que parar, juro. Ah, camper. Aqui, eu vou olhar o gerador, irmão. Só que os geradores estão tudo aqui em volta, né, do gancho. Não tem por que eu ir pra outro lugar procurar ela. Tem que ficar aqui por perto, velho. Porque os geradores estão todos por aqui, tá ligado? Eu quero ir nela porque eu quero enganchar ela, velho. Porque eu não engancho ela nenhuma vez. Ela sempre abre aquele looping de lá que são super fortes e ainda não tem gerador. Então não vale... Vale zero a pena ir nela, tá ligado? Eu tenho que vir por aqui, velho. Eu tô pegando distância do gancho pra ela conseguir salvar, tá ligado? Vamos falar que... Ela não vai salvar, não, mano. É, ela não salvou. Ela não salvou a mina, aqui. Aí eu sei onde ela tá. Ok. Mota o dei, miguinha. Mota o dei, miguinha. E agora? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Head on. Ok. Não tinha o que ela fazia. É, foda-se o head on, tá ligado? Ela corre, caiu, whatever. Só que eu não vou conseguir dar um more nela. Falei que a hora dela ia chegar? Porque ela não foi pro gancho nenhuma vez, tá ligado? Ela sempre ia pra lá, acabava sempre desistindo dela. Que não faz sentido ir pra um looping longe de gerador super forte. Mas aí não tem problema, vai. Conseguimos dar um morezinho e tá valendo, velho. Um eu matei por causa que eu achei que era o segundo. O outro, eu... Eu nem lembro o que aconteceu com... Ah, o outro se matou, né? Morreu na segunda enganchada. E ela não tinha enganchada nenhuma vez. Só consegui dar um more. Mas não tem problema, vai. Foi engraçado. Foi bem boa essa partida. Conseguimos nominar super bem. Jogamos de forma super inteligente. Por isso que a gente conseguiu ganhar. GGzaço, mano. Muito bom, GG. Ainda teve esse alfizinho, né, mano? Ok, bora lá. Bora lá. Camino Sufocation Pit já é um mapa extremamente mais difícil do que o outro. Não é um mapa muito bom pra ele. Mas bora, velho. Só bora. Que eu quero um desafio mesmo, velho. Beleza. Se a gente pular, já tem mesmo. Será que a gente consegue a estoquear? Consegue, consegue. Nice, ó. Beleza. Tá avançadão. Tá, tem alguém. Tá, será que ele me viu? Ah, ele me viu, né? Pode crer. Ai, caralho. Cuidado pra não deixar ela me deixar exposto. Beleza, é isso. WTF? WTF? Eu dei o hit e eu fiquei, tipo, travado no ar. Vocês viram isso, velho? Que viagem, mano. Beleza, eu vou chutar esse gerador aqui. Eu não vou nem dar o pop nele ali, não, velho. Vou só chutar mesmo. A menina avançou bastante gerador aí pra estar sozinha aqui. Será que ela estava sozinha mesmo? Acho que estava, né? Eu cheguei aqui bem rápido, senão a gente teria mais alguém aqui. O cara não ia ter como não estar aqui e saber que eu estava chegando, tá ligado? O cara, o cara lá. Será que a gente consegue estoquear? Não. Eu sei que tem um David por aqui. Ele está me vendo aqui dentro, ó. Não está me vendo, não. Deve ter tomado um cagasse, então, velho. Beleza. Vamos ver pra onde que ele vai. Ele vai pra... Tá, ele vai pra... Vou fingir que eu vou ver, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou vir pra cá. Ele não está me olhando, tá? Acho que ele não vai. Aqui, agora... Calma, eu não beijar. Ele não vai ter feito isso. A não ser que ele tenha Dead Hard. É, ele tem, mas ele usou Dead Hard errado. Ele usou bem errado o Dead Hard. Tinha que ter usado bem antes. Porque aí, sim, ele conseguiria chegar. Mas ele fez essa bosta aí, né? Aí não teve como, mano. Beleza. Eu vou... Eu poderia ter até dado aquele girador dado um pop lá, né, velho? Eu sou uma lenda também, mano. Tentar correr lá. Bom, tem alguém por aqui, velho. Tem alguém por aqui, mano. Ela está aqui, com certeza, aqui atrás, ó. Ele. Beleza. Ok, ele correu pra lá. Será que ele vai salvar ela? Vai trocar gancho, vai. Beleza. Eu vou bater... Porque ele é um build, então ele deve ter bora. Eu vou bater nela pra ganhar mais stack ainda. Deixa eu ver. Yep. Mas aí ela fez rebostinha, velho. Aí ela fez rebostinha. Vou roubar ela, então, vai. Deixa ela no chão. Beleza, velho. Meu Deus do céu. O que esse build fez, velho? O cara é uma lenda. Ela era pra ter vazado, tá ligado? Tentado fazer uma chase boa contra mim. Não indo salvar ela. Porque se o que ele quiser, ele vai lá e torne ela, deixa no chão. E ganha, tipo, muita vantagem no jogo, tá ligado? Ganha muito tempo. Agora eles não vão fazer gerador tão cedo. Eles não vão conseguir fazer gerador nenhum tão cedo, velho. Então isso é bem interessante, mano. Eu não posso ir naquele build porque o build é a obsessão, obviamente, né? Porque ninguém era a obsessão. Ok, eu vou no David, então. Eu não quero... Eu poderia ter ido no build. Era mais jogo eu ia no build, mas ok. Beleza. Pulou ali. Deixa o build retornar à partida, né, velho. Poderia dar um more nesse cara. Como é que, tipo, é muito fácil usar um more? É só tu em quem foi salvo e matar, tá ligado? Tipo, é muito ridículo, mano. Só que eu não vou fazer isso, velho. Eu vou dar um more no terceiro gancho. Pra não ficar chato. Porque é chato usar um more, tá ligado? É muito fácil, velho. Beleza. E da DE, eu por cento da DE usou o DS. Mas ele não tinha DS. Ok, vamos atirar o poderzinho aqui, então, velho. Vamos correr atrás daqueles caras ali. Cadê? Se não ele se relando, provavelmente, eu deixo exposto. Sai! Que isso, mano? Olha onde o cara me revelou. Ele me... Mãe, ela tá. Você não entendeu o que esse cara fez, não? Eu vou na Mega porque ela já foi pro gancho há um tempo, já. Ela que eu tinha derrubado até, né? Bom, agora vamos nela de novo, que já é a segunda dela. Ó, o David já é a segunda. Ela vai ser a segunda também. Eu não entendi já, senão ela teria usado antes. Beleza. É a segunda. Certeza que é a segunda dela, velho. Só derrubei ela. É verdade, verdade. É isso. Beleza. Já dá pra enganchar, então. O outro lado já foi salvo. Esse build aqui é a obsessão. Mano, a obsessão eu ainda não fui, velho. Pera, esse build não é a obsessão. Tem dois builds, né? Ah, pera. Tá, tá. Esse cara aqui, então, é a segunda dele. Ok, ok, ok. A opção de mora não apareceu. Achei que não dava pra dar mora. Achei que ainda tava na primeira. Falei, ó. Então, será que eu fui na obsessão? Mas não tinha sido, não, velho. A lenda. Beleza, vai. Vamos deixar ele aqui no gancho. É a segunda dele também. É isso. Nice. Eu queria deixar a obsessão exposta, velho. Eles já tão me vendo ali, obviamente. Ah, mano. Ah, achei que ele ia conseguir me revelar do gancho. Sai. Ai, que inferno, velho. Tá, agora vamos na obsessão, então, vai. Deixa o outro ser feliz lá, salvando os outros, velho. Só queria ter deixado ele machucado, mas é a vida. Ok. O cara tá indo lá salvar. Pega o build, então. Vamos ter uma certa piedade na vida, né? Senão vai acabar muito rápido também, velho. Se eu tivesse no David. Já consegui uma kill por agora, ia ser muito tranquilo de vencer. Eu não quero isso. Ok. Será que vão conseguir salvar? Eles vão sim. Tá perto, nice. Beleza, é isso, então. Depois a gente tem que recuperar os stacks pra depois ir no build de novo e perder 4 stacks, tá ligado? E agora qualquer um que eu for já posso dar more. Porque todo mundo já morre no gancho. Tirando o build, óbvio. Beleza. Beleza, deixei exposto. Agora ele fez caquinha. Se ele ficar aqui, ele tá morto. É, morreu. Beleza, é isso. Agora a outra vai salvar o build? Eu posso até derrubar ele, mano. Posso até derrubar ele? É, eu poderia ir na mag e tal, mas eu vou derrubar o build então e vou tentar enganchar ele logo. Porque aí já... Já consigo depois dar uma hora nele quando eu quiser, tá ligado? É, espero que ele não tenha DS. Só se ele tiver DS, né? Que acaba meus plantar. Ele não tinha DS. Nice. Perfeito, ok. Agora sim, vamos correr naquele level. Ah, eles vão conseguir rilar sim. Não dá tempo de eu salvar ele não, ok? Tudo bem, é a vida. Agora tá todo mundo por um gancho só. Era isso que eu queria. Qualquer um que eu for agora, eu posso dar uma morezinha tranquilamente. A mag vai ser a primeira. Não é não, magzinha? Ih, o Bill se matou, velho. O Bill se matou. Por que ele fez isso? Ok. Vem cá, amiguinha, vem cá, amiguinha. Vou postar lá no Face, mano. No White to White, velho. Cheguei. Opa. Aí, matei mais um. Posso achar ele pro bom. Opa. Não atodei, tá? Cadê os outros agora? Eu sei que tinha alguém por aqui. Tá vendo? Eles não fizeram gerador nenhum até agora. Eu só fizeram aquele primeiro lá que foi o início do jogo. Ah, ele tá machucado, por isso. Eu nem stalkei ele. Quem aqui me revelou? Foi ele só? Quando eu vou pra cá, eu vou voltar aqui. Ok. Deu tempo nem de usar o Dead Hard. E eu vou dar aquele morrezinho, velho. Beleza. Vem cá, amiguinha. Que ela só fizer como que não quer nada. Postar ali no Face. Beleza. Muito bom. Esse morre dele é muito bom, velho. E a mina acabou o gerador. É sério que ela fez isso? É sério mesmo que ela acabou o gerador? E mostrou a posição dela? Não faz sentido ela ter acabado, velho. Não faz nenhum sentido ela ter acabado o gerador. Gira vocês. Imagina se tivesse Pop dando morre também. Seria incrível, velho. Ok. Ele, na verdade, não foi ela, não. Eu poderia ter tratado da Bloodlust, mas eu fiquei com preguiça, tá ligado? Bloodlust dá muito trabalho. Meu Deus. Só baita ele aqui, ó. Beleza, é isso. Fiz de que ia pra lá pra ele poder voltar, tá ligado? Espero que ele não ache a hatch, mano. Não sei se a hatch vai estar por aqui. Beleza. Agora sim eu não vou quebrar e vou ativar o bagulho pra bugar a mente dele. Tá, ele correu pra lá. Espero que a hatch não esteja lá. Oh my God, man. Queria muito memento ali em cima. Nossa, achei muito que eu tava ouvindo a hatch. Tá correndo retão, é. Deu pro vídeo direitinho. Então aqui é GG, né, amiguinho? Not today for you. Not today. Beleza. Agora eu vou levar ele pro meio ali pra poder dar uma hora e pra poder ver, né, pô. Dar uma hora e na grama não tem graça. Não tem graça dar uma hora e na grama, velho. Pera aí também, né, mano? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Perfeito. Aqui tá bom. Vem cá, amiguinho. Ih, na grama. Foda. Vem cá, esse aí eu vou postar no Tik Tok, tá ligado? Not today, não. Então tá aí, gente. Duas partidinhas com o Ghostface. Mementando o Survivor, tirando aquela selfie, né, velho? É sempre bom tirar aquela selfie, velho. Solução tóxica de maia. Nus. Not today. Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, tá bom? Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Ghostface aí, que é o que eu trago poucas vezes aqui. É o que ele é bem legal de se jogar, velho. Não é o meu preferido, não. Mas ele é bem legal de se jogar, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.